Mostra aí Junior Levanta aí a exuberância Mostra aí Junior Não gostei não Não gostei não Vamos parar Não vou querer Aqui Adriano Vai Vai Pegou o Wilson Espera aí vamos tudo junto O macacão desse aí que você falou que ia arranjar para mim Compre lá para mim lá e veja que você que é lá Eu quero meter ele, pintar ele Tinger ele de preto Não, eu vou Assim que é massa, com esse coi não Qual Valeu, vou dar certo Vai, vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.